Neste mês, a Unidave completou 48 anos. Dentro da programação de aniversário, está a entrega do pedido de renovação do credenciamento da instituição ao presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, professor doutor Maurício Fernandes Pereira. A cerimônia aconteceu no dia 11 de julho, às duas horas da tarde, na Sala Nobre, e contou com a presença de diversas autoridades. Quanto à importância do recredenciamento, é uma sistemática legal em que toda instituição deve prestar contas para o Conselho Estadual de Educação sobre suas atividades. A cada cinco anos ou dez anos, a critério do Conselho. O Conselho é que norteia isso, se esse credenciamento terá validade por cinco anos ou por dez anos. O prefeito de Rio do Sul, Garibaldi Antônio Airoso, comenta sobre a importância da Unidave para o Alto Vale e por que a educação é essencial para o desenvolvimento da região. A Unidave para nós é o laboratório do desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, especialmente. Nós temos hoje grandes lideranças, pessoas que hoje têm locais especiais, pessoas que têm uma posição especial no seu trabalho, no desenvolvimento da região, na responsabilidade para conquistar essa região e todos eles, na sua grande maioria, passaram pela escola, pela Unidave. A Unidave para nós é uma coisa que está no nosso coração, tanto meu como de muitos amigos, companheiros que aqui estudaram e que tiveram a possibilidade de frequentar esse ambiente sadio, gostoso, além do envolvimento da universidade em si, mas o que ela tem proporcionado para nós ao longo desse período maravilhoso que ela está liderando o desenvolvimento da nossa região. O reitor, professor mestre Célio Simão Martinhago, menciona o que essa entrega significa para a Unidave. O credenciamento da Unidave é muito importante porque, além de habilitar a Unidave para continuar com seus trabalhos, reconhece o trabalho da Unidave nesses últimos cinco anos. Uma vez que a resolução, sendo o Conselho Estadual, exige que a cada cinco anos as instituições de ensino superior sejam reabilitadas, sejam reavaliadas, o credenciamento vem novamente confirmar e ratificar o trabalho que vem sendo exercido pela Unidave e que exerceu nesses últimos cinco anos. A renovação do recredenciamento da Unidave como centro universitário é um requisito legal. A resolução 100 do Conselho Estadual de Educação exige que a gente faça isso a um certo período de tempo. Tecnicamente, a cada cinco anos nós temos que protocolar o nosso pedido de recredenciamento. E a importância dele se dá principalmente no momento que nós nos submetemos a um olhar externo, porque nós vamos receber num prazo, acredito que de 60 dias no máximo, uma comissão composta por três avaliadores externos que não têm vínculo com a Unidave e eles vão fazer o raio-x, o nosso tão famoso raio-x que a gente faz com os alunos e a gente mostra a Unidave para os alunos. Dessa vez nós vamos mostrar a Unidave para os avaliadores externos, não na condição de nossos futuros alunos, mas de condições de críticos para apontar as nossas fragilidades e as nossas fortalezas, certo? Enfim, a gente sempre vê na comissão que vem, na comissão de avaliação, uma comissão muito contributiva, no sentido de agregar valor ao que nós já fizemos. O presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, professor doutor Maurício Fernandes Pereira, fala sobre a importância da renovação de credenciamento para as instituições de ensino. Uma alegria imensa estar em Rio do Sul, estar na Unidave, uma importante instituição para a cidade e para a região. Eu tenho dito que as nossas instituições comunitárias, as nossas universidades, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento da região e da cidade onde elas se encontram. Eu ouso dizer que Rio do Sul e região seria outra realidade se não fosse a Unidave. E se hoje estamos como estamos em termos de desenvolvimento, o papel da Unidave foi fundamental. Hoje é com muita alegria que a gente vem aqui para receber o relatório que a Unidave preparou, fazendo para o Conselho Estadual de Educação o pedido de recredenciamento por um período mínimo de mais cinco anos. Esse relatório consta uma série de informações, eu não vi o relatório, mas há um padrão, né? Uma série de informações sobre a infraestrutura da Unidave, sobre o corpo docente, o corpo discente, ou a inserção da Unidave na comunidade, não só de Rio do Sul, mas nas outras cidades onde ela está. E estamos muito ansiosos e temos certeza que ela vai lograr êxito aí no seu pedido de recredenciamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.